Bom dia a todas e a todos. Estamos iniciando a aula inaugural das turmas dos cursos de formação inicial e continuada de inglês básico e de espanhol básico, ambos na modalidade e à distância. Estes cursos marcam a história do Instituto Federal do Pará por serem as primeiras turmas do nosso Centro de Tecnologias em Educação à Distância, ofertadas a partir de recursos próprios e, portanto, 100% institucionalizadas. Convidamos agora o professor Márcio Wares Monteiro, diretor do Centro de Tecnologias em Educação à Distância, do IFPA. Bom dia. Sou o professor Márcio Wares Monteiro, atualmente dirijo o Centro de Tecnologias em Educação à Distância, o CTEAD. Faço uma autodescrição para que aqueles que precisem dessa autodescrição possam então tentar visualizar um pouco melhor. Tenho o pé de branco então, cabelos e olhos castanhos, uso óculos, no momento estou vestindo uma camisa bege e atrás de mim temos uma parede lisa branca. Bom, sejam todos muito bem-vindos a esta aula inaugural dos cursos de formação inicial e continuada de inglês básico e espanhol básico. Sintam-se todos acolhidos pelo Instituto Federal do Pará, o IFPA, que tem a honra de receber cada um de vocês. Permitam-me manifestar a grande alegria que experimento hoje acolhendo vocês. Estou realmente muito contente e comovido por todo o trabalho que tem sido realizado por muitas mãos, mentes e corações para fazer esses cursos de inglês e espanhol acontecerem. O IFPA já trabalha há mais de dez anos com cursos à distância, mas sempre foram cursos subsidiados por programas de fomento, como a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e a Rede Atec Brasil. Porém, esses dois cursos que iniciamos hoje constituem um marco institucional por serem os primeiros cursos à distância ofertados com esforço próprio pelo IFPA, como já foi dito. Foi um longo caminho até chegarmos aqui. Agradeço de uma maneira muito especial ao nosso magnífico reitor, professor Claudio Alex de Alves da Rocha, tanto pela confiança depositada na minha pessoa para dirigir o Centro de Tecnologias e Educação à Distância, do IFPA, quanto pelo apoio que, ao longo de sua gestão, vem dando à educação à distância, tendo se empenhado para que hoje tenhamos uma equipe de servidores dedicada ao desenvolvimento dessa modalidade de ensino e um prédio próprio que nos proporciona ótimas condições de trabalho. Ao longo desse caminho, elaboramos resoluções e diretrizes, desenvolvemos métodos e procedimentos. A EAD no IFPA caminha naturalmente para sua consolidação e está pronta para se expandir. E os cursos de inglês e espanhol que iniciam agora são mais um passo nessa direção. Nessa primeira oferta, com esforço próprio, conseguimos preencher 750 vagas. Das 750 ofertadas, portanto, todas as vagas preenchidas. 480 vagas do curso de inglês e 270 vagas do curso de espanhol. Numa chamada pública com quase mil inscrições que se encerraram em apenas 13 horas. São números realmente expressivos e estamos só começando. Repito, hoje é um marco e fiz questão de contar um pouco da nossa história institucional porque acredito que se olharmos para hoje, esquecendo o caminho trilhado para chegarmos até aqui, a gente vai acabar não valorizando adequadamente o que este momento realmente apresenta. Especificamente sobre os cursos que hoje iniciam, as primeiras reuniões aconteceram no segundo semestre de 2019. Então vejam quanto tempo a gente vem trabalhando. Mas o planejamento inicial era para que esses cursos iniciassem em 2020. Acontece que a realidade da pandemia da Covid-19 nos impôs desafios que fizeram com que o CTA tivesse que deslocar as suas atenções no ano passado para desenvolver as demandas emergenciais mais voltadas para a formação e capacitação de professores e alunos. Mas agora, no início deste ano de 2021, o projeto dos cursos de inglês e espanhol foram retomados e ganhamos o reforço fundamental dos centros de idiomas dos CAMP e do IFPA, sem os quais não estaríamos aqui agora. Mas falar do CTA, dos centros de idioma e do IFPA não é possível sem falar das pessoas que constituem as equipes de cada unidade. No CTA somos oito servidores atualmente em atividade. Na pessoa da jornalista Ibi Jateni, que está aqui conosco, fazendo o cerimonial, eu faço questão de agradecer publicamente pela companhia diária e dedicação de cada um desses servidores que trabalham pela educação à distância no IFPA. E na pessoa da professora Regina Krellin, que coordena os centros de idiomas junto à Proreitoria de Extensão e já já falará a vocês também, manifesto a minha gratidão aos 47 docentes, sim, 47 docentes, quase 50 docentes dos 18 CAMP do IFPA, que abraçaram o projeto desses cursos, distribuídos em comissões sobre a articulação do professor Alfredo Maiués, do Campus Belém, que preside a comissão central instituída para a implantação dos cursos. Também agradeço aos docentes que se disponibilizaram para atuar como professores formadores e tutores de vocês, entre os quais a professora Rosa Oliveira, do Campus Marabá Rural, que daqui a pouco vocês também conhecerão. Será ela que vai apresentar a vocês mais especificamente os cursos de inglês e espanhol e dará algumas dicas e orientações para que vocês compreendam e aproveitem melhor seus estudos à distância. Bem, uma vez reconhecido o trabalho de tantos colegas servidores e tendo resgatado brevemente a história, o que confere maior sentido e valor ao que hoje acontece, quero nos projetar agora para o futuro, ou seja, para o que acontecerá daqui para frente, para os cursos que efetivamente estão iniciando hoje. Quero, então, garantir a vocês que, de nossa parte, tanto do CTA, quanto dos Centros de Idiomas do IFPA, quanto do IFPA em geral, não faltará dedicação e empenho para oferecer a vocês o melhor que pudermos, fazendo-nos presentes, ao lado de vocês, nesse árduo caminho que iniciamos a trilhar juntos. Desde já, contamos com cada um de vocês para que estejam ao nosso lado, abraçando conosco o projeto desses cursos e nos ajudando a aperfeiçoar o que for necessário. Estejam conosco, sejam conosco. Mais uma vez, sintam-se acolhidos, sejam muito bem-vindos. É uma imensa alegria recebê-los. Bom curso e bons estudos a todos vocês. Muito obrigado. Seu áudio, Iris, está desligado. Obrigada, professor Márcio. Dando sequência às boas-vindas, passamos a palavra para o reitor do IFPA, professor Cláudio Alexi Jorge da Rocha. Muito bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou Cláudio Alexi Rocha, o reitor do Instituto Federal do Pará. Também professor da área de tecnologia da informação, um grande entusiasta da educação à distância. Inclusive, tive a oportunidade de gerenciar o início dessa trajetória junto com o Márcio. O Márcio coordenava a rede ETEC e eu a coordenação geral de educação à distância do nosso instituto. Isso em 2013, início de 2013. Então, sem dúvida, é uma alegria muito grande. Também fazendo minha autodescrição, eu tenho pele branca, uso óculos, tenho cabelo de grisades, estou vestindo aqui um blazer escuro, uma camisa branca e atrás de mim tem uma janela e um armário. Estou aqui dentro do gabinete da reitoria. Eu queria, em primeiro lugar, Márcio, Regina, Rose, ir e saudar as maiores autoridades aqui presentes, que são nossos estudantes. Eu estava olhando aqui no YouTube, temos quase 300 pessoas assistindo. Então, em nome do Messias, lá de Cametá, e da Letícia, que estão nos acompanhando, eu queria saudar cada um dos 480 estudantes do curso de inglês e 270, não é isso, Márcio, de espanhol? É isso? Coloquei os números corretos? Que vão iniciar esse curso e, para nós, é uma alegria imensa. Eu queria saudar a professora Rose, em seu nome, professora, todos os quase 50 professores que estão envolvidos nesse projeto, que é um projeto pioneiro, precursor, melhor dizendo, da nossa atuação da educação à distância institucionalizada no IFPA. E a professora Regina, como antes do início da reunião, como disse o Márcio, que dispensa apresentações, que está sempre envolvida nessas ações, que, eu posso dizer, de um ecossistema que está sendo criado no IFPA, de favorecer os nossos estudantes, servidores, a partir, por exemplo, dos nossos centros de idioma, da ampliação da nossa atuação relacionada à internacionalização, dessas parcerias com outras instituições. E, na base de tudo isso, está o conhecimento. E nada mais apropriado do que a gente iniciar esse trabalho a partir da formação em língua estrangeira, em inglês, em espanhol. Acho que, Márcio, você, Márcio, nosso diretor do Centro de Tecnologia da Educação à Distância, que eu faço questão de frisar aqui, que a gente reformulou, alçando esse centro na condição de diretoria, ou seja, vinculada diretamente ao gabinete da reitoria. Antes, o CTA estava vinculado à pró-reitoria de ensino. E, por entender que existia uma relação sistêmica entre várias das nossas pró-reitorias, da extensão, da pesquisa, do ensino, a gente reformulou, redimensionou, alçou essa ação da educação à distância no âmbito de uma diretoria, uma diretoria vinculada diretamente ao gabinete da reitoria, demonstrando aqui a força e a importância que a educação à distância tem para o Instituto Federal do Pará, para um Estado com tantos desafios, que cabem em duas Espanhas, e que a gente precisa, a partir dessas ferramentas, da educação à distância, e principalmente das pessoas que constituem essas equipes, que estão espalhadas pelos campos, e que também constituem, em seu nome, o CTA, que está aqui cerimoniando esse evento. Eu queria saudar todos os membros da equipe do CTA, que com grande esforço a gente conseguiu montar, é claro que a gente ainda tem deficiências, é preciso ampliar essa equipe, mas que a gente, nós não tínhamos, eu lembro que era só o Márcio, era só o Márcio, a educação à distância, e claro, com o apoio dos campos, mas nós não tínhamos a equipe, hoje temos uma infraestrutura, temos uma equipe que ainda precisa, como disse, a gente reconhece, ampliar, mas criando esse ambiente, esse ecossistema, como falei, favorável. Então, eu queria falar aqui para os nossos estudantes, eu ontem o Márcio, viu, Carlena, eu sei que você está acompanhando, eu vi aqui no YouTube, você manifestando a sua gratidão, inclusive mencionando o meu nome, e eu quero te dizer que essa, falando para você e para todos os estudantes que estão nos acompanhando, os quase 300 estudantes que estão nos acompanhando, que essa ação é feita por muito mais do que o reitor, mas por muita gente, como você viu, diversos professores, toda a equipe do CTA, fico bastante emocionado e feliz de você manifestar essa gratidão, formalmente, inclusive já manifestou novamente aqui no chat do YouTube, e eu queria também dizer para vocês que é uma alegria muito grande para nós, isso só nos motiva, isso só nos motiva, diante de tantas dificuldades que a gente passou, e toda a humanidade passou com a pandemia, isso nos estimula cada vez mais a ampliar essas ofertas, criar novas oportunidades para transformar, como você disse, a sua vida, e a vida de tantos estudantes. Esse é um passo, pode representar... Professor, desligou o seu áudio. Não sei se... Onde parou? Estava falando aqui com a Carlene e com todos os estudantes, que do grande passo que a gente está dando agora com essa oferta, e eu quero dizer a vocês que daqui é só crescer, ofertar cursos em outros níveis, outras modalidades também, então a ideia é que a gente possa ampliar essas ofertas para cursos de nível técnico subsequente, por exemplo, cursos superiores, especialização, a ideia é essa, avançarmos. É claro que a gente não pode compreender a educação à distância como o reflexo direto de um curso presencial, não é assim, é uma nova metodologia, é preciso compreender isso. Então não é só dizer, ah, não, eu tenho um curso de mecânica, então é só passar para a educação à distância, gravar uns vídeos e fazer um material, não é assim, não é assim. Por isso, a gente tem se debruçado e envolvido tantos especialistas. Eu quero que vocês compreendam que daqui os avanços serão ainda maiores, aproveitem, aproveitem bastante esses cursos que estão sendo ofertados, de inglês e espanhol, que já tem de tantas pessoas, 750, estamos falando de 750 pessoas que podem ter, a partir dessa formação, uma qualificação maior, um apoio maior, inclusive nas suas ações de trabalho, educacionais também, sem dúvida nenhuma, esses cursos de formação inicial e continuada, que chamamos de FIC, vão dar uma base muito importante para todos e para todas vocês. Que vocês possam, como disse, desfrutar desse momento, que para nós é de muita alegria. Mais uma vez, Márcio, parabéns pelo trabalho, pela condução desse trabalho, obrigado, professora Regina, obrigado, professora Rose, que a gente possa continuar avançando a partir do apoio de tantas pessoas para levar a educação e, claro, como disse a Carlena, transformar a vida de tantos jovens do nosso Estado e não só do nosso Estado. É claro que esse é um curso à distância e a gente também tem essas possibilidades que se descortinam com a educação à distância. Muito obrigado e espero que vocês sejam muito felizes aí com o início desses cursos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Iis. Obrigada, Reitor. A gente agradece a tua presença aqui. Desejo um bom dia. E antes de dar para o seguimento, como esse momento de boas-vindas com a sua fala a gente encerrou, se você precisar desligar a sua câmera para algum outro compromisso, a gente diz que você está à vontade, esteja à vontade e a gente agradece mais uma vez. Bom, esta aula inaugural, além de recepcionar os novos estudantes, tem o objetivo de orientá-los sobre seus estudos no ambiente virtual de aprendizagem. Nesse sentido, ouviremos agora a professora Regina Selly Moraes Krelin, coordenadora de Relações Internacionais da Pró-Reitoria de Extinção e coordenadora geral dos Centros de Idiomas do IFPA, sobre a importância do aprendizado de uma língua estrangeira. Por favor, professora. O seu microfone, professora. O seu microfone, professora. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada, Iris. Obrigada para o Reitor. Obrigada, professor Cláudio. Obrigada, Márcio. Rose, aqui presente. Eu vou me autodescrever aqui. Eu sou professora Regina Krelin. Meus pronomes são ela e dela. Sou clara, cabelos cachados curtos. Estou usando uma regada com listo azul e branco, com blazer azul. Tenho ao fundo uma estante com os livros que fazem parte do meu dia a dia. Eu quero enfatizar que essas listas azul e branco não têm nada a ver, nenhuma homenagem, nenhuma alusão a um time para esse, de futebol. Eu quero, primeiramente, parabenizar a todos vocês que estão inscritos no curso, estão matriculados nesse curso. Parabenizar o CTAD, conduzido brilhantemente pelo Márcio e sua equipe, professores e coordenadores dos centros de idiomas envolvidos nesse projeto, que é um projeto recente, é um projeto da rede, mas com muito esforço e motivação, o Márcio conseguiu agora implementá-lo junto a essa equipe. Parabéns ao presidente da... Parabéns à Rose e parabéns ao Alfredo Maués, do Campos Belém, nosso colega de colegiado. Há 12 dias, nós estamos aqui falando sobre internacionalização da educação superior. E essa internacionalização perpassa pelo ensino do idioma e pela nossa educação básica aqui no IFPA, prioritariamente inglês e espanhol, que é o nosso grande público, os alunos do integrado. E a partir do momento em que eu trabalho com inglês, com espanhol, eu estou fazendo também, iniciando o processo de internacionalização. Nós vimos aqui, no dia 11 de novembro, o protagonismo dos centros de idiomas nos campos, com ações efetivas de promoção de língua estrangeira para a comunidade interna e externa, dando visibilidade ao IFPA nas regiões que atuam e até mesmo fora delas. Os coordenadores têm trabalhado bastante, e eu digo sempre que o apoio da gestão, como o nosso reitor, os diretores de campo, é fundamental para esse sucesso da nossa equipe de coordenadores do centro de idioma. E visitando essa semana um blog sobre mercado de trabalho da Universidade de São Gil da Estadeira e São Paulo, estavam respondendo por que eu preciso mesmo de uma segunda língua. As empresas a cada dia se tornam globais, as multinacionais, elas chegaram para ficar. E dentro desse contexto, gente, o mercado de trabalho também sofreu mudanças, principalmente no que se refere às qualificações exigidas dos profissionais. Dentre essas exigências, uma das mais solicitadas é a fluência em um segundo ou até mesmo um terceiro idioma. Dominar uma segunda língua deixou de ser um diferencial para se tornar essencial para conquistar uma oportunidade profissional. E eu digo a vocês que estudar, aprender um outro idioma, é sair da sua zona de conforto e conhecer mundos diferentes. Entender e falar um outro idioma é uma maneira de se empoderar, pois podemos competir de forma mais econômica no mundo do trabalho, ou para participar de algum edital que, porventura, surja para vocês um edital onde o idioma é exigido. Então, vocês têm condições para isso a partir do aprendizado do idioma. Mas o que é exatamente saber uma língua estrangeira? Os autores têm vários entendimentos. Uns dizem que é dominar as quatro habilidades, leitura, escrita, fala, compreensão auditiva. Outros dizem que é a pessoa que a utiliza adequadamente de acordo com as suas necessidades. Mas, segundo a professora Laura Micoli, da Universidade Federal de Minas Gerais, no livro sobre autonomia de aprendizado de idiomas, é a importância para a participação em uma sociedade cada vez mais internacional. A professora Laura, da Universidade da UFMG, fala no livro da professora Vera Menezes, da qual eu tive a honra de ser aluna também da Universidade de Minas Gerais. Então, nesse contexto pandêmico, nós, professores, gestores das escolas, escolas públicas particulares, tivemos que nos reinventar. Isso mesmo, reinventar. A palavra já está meio gasta, mas tivemos que sair da nossa zona de conforto para enfrentarmos esse mundo virtual, com ou sem nenhuma expertise sobre o assunto. Os que já conheciam esse universo das aulas online não tiveram grandes problemas ou desafios, mas a grande maioria, eu diria, viveu um momento de muita angústia, assim como os alunos. Hoje estamos mais calmos, né? E aqui eu lembro um trecho do professor Mário Sérgio Portela, lá no livro Não Nascemos Prontos, é o livro do Cortela, que diz assim, mesmo face às mais aparentemente intransponíveis circunstâncias, achamos possível ser de outro modo. Inventamos e reinventamos alternativas, recusamos a possibilidade de as realidades nos nominarem, e sem cessar, sonhamos com o mais e o melhor. E esse melhor é o que o IFPA está tentando, está promovendo a vocês, está trazendo para vocês. O curso de vocês será através de plataforma que lhes garante uma autonomia de aprendizagem. Esse conceito de autonomia é bem antigo, Paulo Freire lá atrás já falava sobre autonomia, e muitos professores antigamente resistiam a essa autonomia do aluno, os professores tinham essa resistência da autonomia. E agora, oferecer ou promover essa autonomia, os alunos têm um pouco de resistência, mas estão aprendendo. A professora Nicole, mencionada anteriormente, ela diz o seguinte, que um aluno autônomo sabe que tem um papel ativo a cumprir em seu processo de aprendizagem. Esse curso, gente, será um divisor de águas. Vocês vão despertar em vocês mesmos, desejam necessidade de um aprendizado efetivo através de aulas interativas, que eu tenho certeza. Essas aulas irão motivá-los a sair daquela ideia de que não consigo aprender o idioma. E corroborando a professora Cássia Kilsen, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ela tem um artigo sobre aprendizagem flexibilizada, e ela diz que a forma de participação do aluno nessa proposta muda bastante. De espectador, passa a ser sujeito de sua própria aprendizagem, o que exigirá dele iniciativa, autonomia, disciplina e comprometimento. Complementando o professor Ricardo Augusto de Souza, no livro Segunda Língua, Aquisição e Conhecimento, ele diz que a busca por aprendizagem independente implica o reconhecimento de estratégias de aprendizagem que melhor se adequam aos estilos de cada aprendiz, reconhecimento derivado da motivação para aprender. Vocês estão, por iniciativa própria, reconhecendo essa necessidade de mudança de paradigma. Essa responsabilidade social do IFPA, de levar até vocês um curso de qualidade, e que é o término, eu tenho certeza, irá despertar para níveis mais avançados, e vocês criarão asas. Eu devo dizer que isso é o início de uma trajetória que certamente irá proporcionar a vocês uma mudança de atitude perante o aprendizado de língua estrangeira. Essa é a nossa mensagem para motivá-los, uma mensagem de motivação. E eu encerro aqui com um trecho do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Sean Anchor, que ele diz o seguinte, que quando estamos felizes, quando a nossa atitude e estado de espírito são positivos, somos mais inteligentes, mais motivados, e, em consequência, temos mais sucesso. A felicidade é o centro e o sucesso é o que gira em torno dela. Eu sei de todos os problemas que nós enfrentamos e estamos enfrentando. Mas eu peço a vocês, peço a vocês que aproveitem essa oportunidade, desejo sucesso a vocês, um bom dia a todos e continue se cuidando. Bom trabalho. Agradecemos à professora Regina por suas palavras. E para as orientações sobre o ambiente virtual e sobre o desenvolvimento dos cursos, vamos convidar a professora Rosa Aparecida Costa Souza Oliveira, que é docente do campus IFPA Marabá Rural e membro da comissão de implementação desses cursos. Mas antes da professora começar a falar, eu queria mais uma vez agradecer a presença do nosso reitor, o professor Cláudio Alex, agradecer também a participação do professor Márcio Ares, da professora Regina, mais uma vez também, e dizer que, assim, a partir desse momento, se vocês preferirem, vocês podem estar à vontade em desligar a câmera de vocês. Muito obrigada. E, professora Rosa, a palavra está com você. Bom dia, bom dia a todos. Inicialmente, eu irei fazer a minha audiodescrição. Eu tenho pele morena clara. Meus cabelos são castanho escuro na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa regata preta, com bola alta. Atrás de mim há uma parede lisa branca. Bom, eu gostaria também de agradecer a todos vocês. É uma honra, é um prazer estar com todos os alunos, os professores que estão acompanhando, os professores e tutores, o professor Cláudio Alex, o magnífico reitor que acabou de se retirar, a professora Regina Krelin, a Iris e o professor Márcio Ares. Bom, pessoal, antes de apresentar para vocês a plataforma de estudos, eu gostaria de trazer algumas informações iniciais. Durante essa semana, até o dia domingo, vocês receberão um e-mail. Eu creio que até segunda pela manhã seja o prazo máximo, ok? Vocês receberão um e-mail com as informações de acesso, com o login, uma senha, né? Que vocês depois terão que alterar essa senha. E eu já antecipo que vocês devem anotar essa senha, caso vocês esqueçam, ou salvem de forma automática, né? Se vocês estiverem pelo navegador Google Chrome, Internet Explorer, ou Mozilla Firefox, vocês podem salvar essa senha, anotar em algum lugar, para não ter problemas de acesso futuramente. Nós também pedimos que os alunos que não receberem, né? Esse e-mail, essas informações de acesso até a segunda pela manhã, que entrem em contato, né? Com o mesmo e-mail que vocês receberão, que consta no edital, para informar que vocês não receberam esse e-mail. A gente orienta também procurar na caixa de spam, né? Talvez não esteja na sua caixa de entrada, mas procure na caixa de spam. De tudo, se vocês não localizarem esse e-mail, entrem em contato conosco. Porque, a partir da segunda-feira, dia 29, meia-noite, zero horas, vocês já terão acesso ao curso, tudo bem? Durante essa semana, serão esses procedimentos iniciais. Antes de apresentar a plataforma, eu gostaria, vou compartilhar a minha tela. A professora Regina Krellin trouxe algumas informações valiosíssimas para vocês, né? Sobre a importância de se aprender uma língua estrangeira, e sobre autonomia, né? E eu creio que seja interessante vocês terem noção de como se aprende uma língua estrangeira. Por isso, eu trouxe aqui, é bem rápido, quatro slides, para mostrar para vocês algumas informações sobre como o nosso cérebro aprende a língua estrangeira. Vocês estão vendo aí o lado left, né? Que é o lado esquerdo, o lado right. E tem alguns ícones, alguns símbolos, né? Que mostram qual lado, né? Que desenvolve mais certo tipo de aprendizagem, de conhecimento. Não quer dizer que somente o lado direito vai aprender música, né? Ou só, apenas o lado esquerdo, que irá aprender os idiomas. Mas, é, é, um lado tende a desenvolver mais aquela competência, né? Aquele conhecimento. Então, é importante que vocês, que estão aqui hoje, entendam como é que funciona a aprendizagem. Porque eu achei interessante trazer essa informação. O edital trouxe como um dos requisitos mínimos vocês terem concluído o ensino fundamental. Então, eu creio que a idade mínima de vocês aqui está entre 14 e 15 anos, né? Idade mínima. A gente sabe também que na infância é muito mais fácil aprender uma língua estrangeira, porque a criança, ela aprende ao mesmo tempo a língua materna, né? Simultaneamente com a língua estrangeira. E aquelas duas línguas vão ficar ali do mesmo lado do cérebro, que é o left, que é o esquerdo, né? E quando nós já estamos mais crescidinhos, né? Já ultrapassou os 8 ou 7 anos de idade, aí nós vamos ter uma outra forma de aprender. O nosso cérebro, ele vai ter que desenvolver algumas competências. Tudo bem? Então, vamos lá entender isso aí. Bom, como eu havia já antecipado, o lado esquerdo é o responsável, né? Por aprendizado de um novo idioma. E eu trouxe uma frase aqui do pesquisador, né? De neurociência, né? Um especialista em cérebros, o Tony Buzan, que ele diz o seguinte, você aproveita a sua mente ao máximo estudando, em primeiro lugar, o que ela é. Então, quando o aluno, ele passa a ter noção de como funciona o seu cérebro, eu posso dizer que seu cérebro, automaticamente, ele fica preparado para aquele tipo de aprendizagem. E por último, eu trago aqui alguns benefícios de se aprender um novo idioma. O aluno que aprende um novo idioma, ele desenvolve melhor a sua memória, ele tem a capacidade de armazenar informações muito mais do que monolíngue. Ele também tem o melhor poder de decisão. A pessoa que começa a adquirir um novo idioma, ele tende a ser uma pessoa autônoma e tomar decisões assertivas. Ele também é uma pessoa que tende a desenvolver muitas tarefas, multitarefas, ou seja, várias tarefas ao mesmo tempo. Também melhora o idioma da língua materna, porque quando você conhece as estruturas de um idioma estrangeiro, você começa a entender o seu idioma, a sua língua nativa. E o cérebro se torna muito mais saudável. Segundo pesquisas, a pessoa que consegue dominar um novo idioma, ela tem problema, quatro anos mais tarde do que uma pessoa que domina apenas um idioma para ter algum problema de demência mental. Então, finalizada essa introdução, eu vou apresentar para vocês aqui a plataforma. Inicialmente, vocês vão receber um e-mail, só que eu gostaria de... Porque, assim, como eu preciso mostrar a página inicial do curso que os alunos terão acesso, eu preciso saber se vocês conseguem visualizar uma outra tela, que eu abri aqui uma nova guia, né? Tem como confirmar, Iris, se essa página inicial do CTA de... Consegue visualizar? Está dando para visualizar, sim. Ah, ok. Bom, no e-mail de informação, com as informações de acesso, vocês receberão o endereço do site. Então, mostrando para vocês qual é o caminho, o endereço de e-mail é esse aqui, o domínio, cta.ifpa.edu.br, vocês deverão clicar em Moodle. Aqui do seu lado esquerdo, né, você tem algumas relações de cursos, o curso de vocês está aqui, em cursos técnicos, tá? Não tem um aqui de curso FIC, mas ele está imutido em cursos técnicos. Então, vamos fazer o acesso. É por aqui. Eu vou para outra página agora, porque essa senha aqui, ela está diferente, e vou apresentar para vocês, depois que fizer o login. Quando vocês fizerem o login na página, deixa eu só colocar aqui no painel, para quem está inscrito para inglês ou para espanhol, né, vai aparecer somente um dos cursos. Para mim, aparecem os dois cursos, porque faço parte da subcomissão de projeto instrucional, que é a comissão responsável pelo design do curso dentro do Moodle. Então, para quem se inscreveu para inglês, vai aparecer inglês básico, para quem se inscreveu espanhol, vai aparecer aqui língua espanhola. Eu vou clicar primeiro aqui no inglês, que era o que estava aberto. Aqui, logo no início, nós temos algumas informações essenciais para vocês. Nós temos aqui um fórum de avisos, que é por onde o professor formador e os tutores fornecerão algumas informações para vocês e darão alguns avisos. Possivelmente, provavelmente, a gente tenha encontros síncronos a cada 15 dias, feito pelos tutores, mas isso será negociado, os tutores irão entrar em contato com todos vocês. Aqui nessa aba, nós temos, nessa página, aqui nesse link, nós temos perguntas frequentes. Então, a gente solicita que vocês leiam todas essas perguntas com as devidas respostas, antes de enviarem qualquer mensagem para o seu doutor ou professor formador, porque no decorrer do curso surgem algumas dúvidas. E a gente já previu quais seriam essas dúvidas, tudo bem, e estão aqui em perguntas frequentes. Bom, hoje é a nossa aula inaugural. Essa aula inaugural, ela será disponibilizada, o link aqui dentro, assim que concluir, nós tivermos o link dessa aula, será disponibilizado para aqueles que não puderam assistir. E sempre que a gente tiver uma aula síncrona, nós iremos gravar, né, essa aula e disponibilizar também. Aqui, nós temos uma pasta com o projeto simplificado do curso, e as matrizes instrucionais, onde vocês vão encontrar informações de datas, né, quais os conteúdos que vocês aprenderão, quais são os recursos didáticos que serão utilizados. Aqui, em links úteis, nós trouxemos um vídeo, tá, e também alguns links para vocês baixarem o leitor de PDF. Por quê? Os nossos PDFs, eles são interativos. Ou seja, onde consta uma imagem que diz que é vídeo, quando vocês clicam, esse vídeo, ele irá rodar dentro do PDF. E onde tem o ícone de áudio, que eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco, se vocês clicarem, vocês vão ouvir o áudio dentro do próprio PDF. Ontem, nós fizemos, né, uma experiência com outro leitor de PDF, que é o Adobe, e na primeira experiência que nós tivemos, só apareceu o áudio. Então, a gente recomenda, né, do vídeo. A gente recomenda que vocês baixem o Fox Reader. Então, aqui dentro, nós temos um vídeo tutorial ensinando como baixar, né, e colocar todas as configurações. Já, já, eu dou uma amostra para vocês. E aqui é o link para vocês baixarem o Fox Reader. Se a versão do Adobe for Adobe Acrobat Reader, no meu computador funcionou, tá? O vídeo, ele rodou com esse aqui. Não a versão antiga. Então, também, vocês têm um link para baixar esse leitor de PDF. Vou abrir aqui um dos PDFs. Vou abrir aqui o de inglês. Bom, aqui vocês têm essa imagem com esse ícone aqui, olha, de play, né? Então, vou clicar aqui. Como o meu já havia clicado, não vai aparecer a mensagem, eu acho, né? Mas vocês podem, vão aparecer duas caixinhas e vocês vão colocar para rodar que é confiável o documento. Bom, vocês viram destacar, né? Destaquei em vermelho para vocês alguns recursos que estão dentro do PDF, mas que também estarão fora do PDF. Vou voltar aqui a página para mostrar para vocês. Onde nós temos aqui, olha, integrated medium, quer dizer, mídia integrada, essa mídia estará tanto dentro do PDF, deixa eu descer aqui, quanto aqui. Nós teremos aqui os PDFs interativos, que para que vocês consigam visualizar os vídeos, e ouvir os áudios, é necessário baixar. Eles não funcionam no drive, está na nuvem. Tem que baixar para que isso funcione. E aqui, nós temos esses mesmos vídeos que temos aqui dentro do PDF, eles estarão aqui com o link para o YouTube. Se vocês quiserem utilizar algum programa online ou software que já esteja instalado no seu computador para vocês baixarem para o computador, isso também é possível. vamos prosseguir com o PDF. O próximo ícone que eu trouxe aqui destacado é esse ícone de áudio. Então, sempre que ele aparecer do lado da lição, significa que é possível ouvir os áudios. há um outro ícone. Getting on, que é para você saber mais a respeito de determinado assunto, tá? Esse aqui vai estar em PDF. Sempre que aparecer getting on, vai ter alguma coisa que está ou em uma página ou em um PDF. Geralmente, esses PDFs são interativos. Basta vocês baixarem, clicarem, que vocês vão conseguir ouvir cada uma das expressões, cada uma das palavras do vocabulário que terá. Então, eu apresentei para vocês a postila e vou mostrar como que deverá ser a sequência de estudos de vocês. Aqui na lesson one, vocês terão um rótulo para o conteúdo. Esse conteúdo terá um episódio que é um vídeo com todo o diálogo completo, porque dentro da postila vocês, vou subir aqui novamente, vou mostrar para vocês. Vocês terão excertos, ok? Somente partes do diálogo e essas partes serão analisadas, né? A cada ponto da lição. Mas, para ter acesso ao áudio completo, vocês terão acesso por meio de um link no YouTube. Vou clicar aqui e mostrar para vocês. Vou fazer isso com o de espanhol também, então quem é de espanhol não se preocupe. O layout da página é a mesma. Então, aqui vocês têm o link do YouTube com esse vídeo completo. Vou voltar e vou passar para o curso de espanhol, prosseguir com o de espanhol que tem o mesmo layout, tá pessoal? Do curso de inglês. Então, vocês têm aqui logo no início o nome do curso, as perguntas frequentes, vocês terão a aula de abertura que o link será disponibilizado, o PSC do curso que é o projeto simplificado do curso, as matrizes instrucionais onde constam as datas, quais conteúdos serão estudados dentro daquela semana, os links para baixar e visualizar, tá? Outra coisa que eu esqueci de mencionar para vocês, vocês terão livros para imprimir. O que isso significa? Esse livro ele estará completo, o curso ele abrange três livros, livro 1, livro 2, livro 3. O livro 1 será agora, dia 29 de novembro que vocês irão iniciar, até meados de janeiro, vocês terão esse prazo aí para estudar as lições e resolver as atividades e enviarem as avaliações que serão a cada duas lições. Bom, esse PDF aqui ele não é interativo, é um PDF de impressão, vocês estão vendo que ele é enorme, esse aqui tem 126 páginas, ok? Então, ele estará disponível para vocês baixarem, basta clicar para aparecer ou o ícone aqui de baixar ou vocês cliquem nesses três pontinhos e podem baixar para o computador, para o tablet ou para o celular. Vamos voltar. Então, esse PDF aqui que disponibilizamos o livro completo, ele não é interativo. O PDF interativo estará dentro de cada lição, porque não foi possível disponibilizar o PDF interativo num livro só. Porque como nesses PDFs nós temos embutidos vídeos e áudios, ele fica muito pesado, tá? Até mesmo para vocês conseguirem fazer o download. Tudo bem? Dentro de cada aula, na aula 1, vocês terão a parte daquela aula, da aula 1. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Então, PDF interativo, para que vocês consigam assistir aos vídeos dentro do PDF ou ouvir os áudios, é necessário baixar, olha, observem que se ele estiver na nuvem, eu não consigo habilitar o botão. Bom, nós temos o prazer e a satisfação de dizer que outros IFs não conseguiram compartilhar um PDF interativo que funcionasse de forma completa, né? Porque até então, a extensão utilizada para que esses vídeos funcionassem, eles rodassem dentro do PDF, seria o Adobe Flash Player que ele foi desativado. Então, a gente não consegue mais baixar. Mas a nossa equipe, né, de professores, nós estamos nos esforçando para que vocês consigam assistir esses vídeos dentro do próprio PDF, porque isso agiliza muito o estudo de vocês e ouçam os áudios. Para que não precise ler o PDF e depois ter que ir lá no YouTube acessar o link. Tudo bem, pessoal? Aqui, como eu havia mencionado lá no livro, vocês têm uma mídia integrada e uma parte para ampliar o conhecimento de vocês. E aqui nós temos as atividades de aprendizagem. Essas atividades de aprendizagem, elas consistem em 40% da nota, né? De 100 pontos, elas corresponderão a 40%. E os outros 60% serão avaliações que vocês terão que enviar um arquivo, né, ou de texto ou áudio ou vídeo. E serão a cada duas lições, tá, essas avaliações. Então, nessa primeira lição aqui da semana que começa no dia 29, vocês não terão uma avaliação, vocês terão somente atividades de aprendizagem, que são questionários. vou abrir para vocês aqui. Cada questionário, ele vai ter duas tentativas, tá, para vocês. Se vocês, na primeira tentativa, não tiveram uma nota boa, vocês terão a segunda tentativa com a duração máxima de uma hora. Então, essa configuração padrão. Lembrando que todas as questões, elas têm um áudio, tá? Então, é bem interativa as questões, não serão apenas de múltipla escolha ou de VOF, tá? Nós teremos questões que vocês terão que ouvir áudio e marcar de acordo com a escuta. Vocês terão que arrastar palavras e completar um texto, ok? Então, vai ser bem legal, bem interativo mesmo esse questionário. Vamos voltar, vou passar para o de inglês agora. Então, nós temos as learning activities, as atividades de aprendizagem. E aqui, nós também temos o orgulho de dizer que o nosso curso, né, no IFPA, se diferencia dos demais cursos oferecidos pelos demais IFs, porque eles apresentam apenas a postila e os vídeos. Nós trouxemos para vocês, consideramos que é muito bom que os alunos, eles tenham acesso aos áudios para baixar e ouvir no seu celular. Enquanto você estiver no ônibus, enquanto você estiver fazendo uma caminhada, tudo bem? então aqui estarão em pastas específicas e vocês poderão fazer o download da pasta inteira com esses áudios. E aí vocês treinam durante alguns minutos por dia. Uma outra inovação que nós trouxemos são os flashcards, tudo bem? Que são cartas onde vocês terão a condição de treinar a escuta e a pronúncia. a maioria dessas cartas, desse baralho traz imagens e os áudios. Eu vou testar para vocês. Aí vocês vão ter a tradução quando vocês virarem a carta. A nossa recomendação é que vocês treinem esses flashcards pelo menos 10 minutos por dia. Porque qual é o segredo de aprender idiomas? Eu falei para vocês como é que o nosso cérebro aprende. Bom, a gente sabe que nós temos um público aqui com muitos jovens, os jovens estão muito envolvidos com as redes sociais, tem jovens que gastam muitos minutos e até mesmo horas em frente a uma tela de celular com redes sociais. Então, seria interessante vocês deixarem pelo menos meia hora por dia. Primeiro, para não acumular o conteúdo. Vocês viram aqui, olha, na lição 1, vou abrir novamente, essa lição 1 tem em torno de 30, 40 páginas, tudo bem? Se vocês tirarem 30 minutos por dia para vocês ouvirem esses áudios, tentarem reproduzir, ok? Para vocês desenvolverem a pronúncia, com certeza, quando chegar no final do curso, vocês terão desenvolvido essas habilidades linguísticas. Nós deixaremos algumas orientações de estudo baseadas nos últimos, nas últimas descobertas da neurociência para aprendizagem de línguas estrangeiras, tá? Que os professores de idiomas EAD têm utilizado muito, que são metodologias que valorizam a interação, que vocês pratiquem essa escuta, que vocês pratiquem essa pronúncia, nós também possivelmente teremos alguns encontros que vocês poderão praticar entre os pares, então esse curso é um diferencial, esse curso de idiomas FIC, EAD, do IFPA é um diferencial porque o corpo de professores, a grande maioria, um certo aqui foi o Onasmo, mas grande parte dos professores passaram por um curso com a Embaixada Americana no Brasil, inclusive intermediado pela nossa querida professora Regina Kreling, nós iremos trabalhar esse curso utilizando várias ferramentas digitais, e essas ferramentas digitais são desenvolvidas com base nos estudos da neurociência que desenvolve todas essas habilidades linguísticas, se vocês seguirem esse cronograma, dedicar esse tempo de estudo por dia, diário, com certeza vocês vão chegar ao final desses 6, 7 meses com o grande aprendizado, não deixem para estudar só no domingo porque os questionários serão abertos na próxima segunda e se encerrarão no domingo, não deixem acumular porque dentro de um dia não é suficiente para vocês aprenderem a mistraírem tudo que nós estamos oferecendo por meio desse curso. E é isso, agradeço se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, obrigada, professora Rosa, só ligar minha câmera aqui, só um minutinho, pronto, voltei. Então, professora, a gente agradece a sua participação e tem algumas perguntas aqui, bom que o Márcio também já voltou, caso algumas dúvidas sejam mais adequadas que ele responda, não sei, algumas perguntas são comuns, então eu vou dando uma olhada aqui nas que eu levantei, tá? Teve o Marcos Vinícius que perguntou por que no CIGA dele não apareceu o que ele está escrito em espanhol, então algumas pessoas estão nessa dúvida, como é que o CIGA vai integrar, né, isso, se elas vão ser escritas, se elas vão ter outro cadastro quando elas já são alunos do IFPA, existe essa dúvida, tem pessoas perguntando sobre o dia e horário das aulas, também tem gente perguntando da duração do curso, e também, acho que para dar uma fechada por enquanto, a Camila Pinheiro, ela está perguntando, ela está perguntando assim, que ela é de Belém, mas foi designada para o IFPA do campus Cametá, se não me engano, Castanhal, desculpa, e ela está perguntando se isso vai trazer algum problema no futuro para ela ou se está tudo certo. Eu vou levantando mais perguntas aqui enquanto isso. Podemos ir respondendo? Pode. Bom, algumas eu já fui colhendo ali, eu mesmo já fui respondendo lá no chat, mas, do YouTube, mas eu repito aqui agora, tá? uma primeira distinção que eu acredito ser importante vocês terem em mente são os sistemas que nós vamos utilizar, né? Nós temos o CIGA-A, o CIGA-A, no qual vocês já fizeram o pré-cadastro, é o nosso sistema de gerenciamento oficial do IFPA. Então, é neste sistema que vocês são matriculados, é ali que serão oficialmente lançadas as notas de vocês, então é o registro oficial de vocês no que diz respeito ao gerenciamento acadêmico. Para a oferta do curso, dos cursos, né? De inglês e espanhol, nós oficialmente no IFPA utilizamos a plataforma Moodle, que foi exatamente esta que a professora Rose mostrou para vocês no início da intervenção dela. E vocês, em breve, até segunda-feira de manhã, no máximo, receberão as instruções para acessar esta plataforma onde estarão os cursos de inglês e espanhol. Os materiais, que esses materiais todos que ela apresentou a vocês, os PDFs, os links para áudio, os vídeos, as atividades que vocês deverão realizar, tá bem? Então, a primeira coisa é essa distinção entre CIGA e Moodle. Ambos são sistemas oficiais do IFPA, mas o CIGA é o sistema de gerenciamento acadêmico e o Moodle é a plataforma ou o ambiente virtual de aprendizagem, AVA. Vocês que começam agora um curso em inglês começam também a se familiarizar com essas siglas e nomenclaturas próprias da educação à distância. Então, AVA é o ambiente virtual de aprendizagem e o que nós utilizamos oficialmente no IFPA é o Moodle. E repito, vocês receberão até segunda-feira as instruções para fazer o primeiro acesso. Então, quanto a isso, quanto a questão de vocês, de alguns de vocês ou muitos de vocês terem sido matriculados em campo diferentes do endereço domiciliar, ou seja, diferente de onde vocês residem, isso não trará nenhum prejuízo a vocês porque o curso será realizado integralmente à distância e todo o acesso de vocês ao campus será feito sempre de maneira virtual, diretamente ou mais prioritariamente e primeiramente pelos tutores que acompanharão cada um de vocês. Agora, é lógico, se vocês estiverem matriculados em um campus e residirem no mesmo município do campus, vocês são alunos do IFPA, da mesma forma como os alunos presenciais e vocês poderão ter acesso presencial também ao campus sem problema nenhum, tá bom? Mas isso não trará prejuízo a vocês. Outra coisa foi em relação às aulas, não é isso? O curso, então, a professora Rose já falou, o curso, ele é predominantemente um curso com atividades assíncronas, mais uma nomenclatura aí para vocês, síncrono e assíncrono, uma atividade síncrona é exatamente essa na qual nós estamos agora, é o ao vivo, nós estamos aqui compartilhando do mesmo tempo desta atividade, então, isso se chama de síncrono, tá? E as atividades assíncronas são outras que, como, por exemplo, o fórum que você manda uma mensagem, mas não necessariamente é no mesmo momento que ela é respondida, então, o curso, ele será predominantemente, os cursos, os dois, serão predominantemente assíncronos, ou seja, o material vai estar lá todo disponível, tá? os vídeos, as animações, os livros, o material que vocês vão precisar estudar, os flashcards para vocês praticarem, como a professora Rosa disse, e as atividades para vocês resolverem, tá? Quando houver atividade síncrona, quando houver esta atividade, como esta aqui, uma web conferência, os tutores marcarão com vocês, e isso, nós vamos trabalhar para que possa acontecer a cada duas semanas, porque como a professora Rosa disse, a cada duas semanas desta primeira disciplina, haverá, haverá uma avaliação. Então, é sempre bom que haja este encontro para vocês tirarem dúvidas, né? E puderem estar mais junto dos tutores de vocês, né? Então, vejam que isso também é uma outra coisa importante. A professora Rosa, que está aqui com a gente, ela será a professora desta primeira disciplina do curso de inglês. E são 480 alunos. Com certeza, a professora Rosa não dará conta de acompanhar 480 alunos. Então, esse grupo, grupão de 480 alunos, será dividido, ou melhor, será distribuído em grupos de 30 alunos. E cada grupo de 30 alunos terá um tutor que vai acompanhar. Então, se você é um aluno matriculado, por exemplo, no campus Tucuruí, você deverá ser acompanhado por um professor do campus Tucuruí. Se você está matriculado no campus Abaitetuba, você será acompanhado por um tutor do campus Abaitetuba, sempre em grupo de 30 alunos, para ficar mais fácil, para facilitar, não é, que os tutores possam dar maior atenção a vocês. Também falei de disciplinas e perguntaram sobre a duração do curso, né? Este não é um curso, não é um curso rápido, assim, vamos por assim dizer, é um curso que tem 200 horas, tá? E essas 200 horas, elas estão distribuídas em três disciplinas, duas disciplinas de 70 horas e uma disciplina de 60 horas, né? A primeira disciplina acontecerá, né? Iniciará na próxima segunda-feira, dia 29, e deverá se estender até o mês de janeiro. Então, a primeira disciplina, a gente preferiu fazer assim, porque vocês vão precisar de um tempo para se ambientar também, né? Com a plataforma, um tempo para se ambientar com a modalidade à distância. Então, essa primeira disciplina, a gente achou melhor estender um pouco, um pouco mais, tá? Então, ela deve acontecer agora, ao longo do mês de dezembro e janeiro, tá? As outras disciplinas acontecerão a partir de fevereiro do ano que vem. Sempre, né? A gente planejou isso para que o curso seja muito bem aproveitado e que a gente não faça as coisas correndo, até porque o aprendizado da língua, como a professora Regina e Rose falaram, né? Exige exatamente essa dilatação do tempo. Então, o curso está previsto para finalizar totalmente as três disciplinas no final de maio, início de junho do ano que vem, tá? Porque também a gente, o início do ano sempre são as férias, as escolares, as férias também dos professores e aí, nesse momento, a gente vai precisar fazer uma pausa ali entre o final de janeiro e o início de fevereiro. Depois de fevereiro, de meados de fevereiro, a gente reinicia com a segunda disciplina e vai direto até o final de maio com a finalização do curso, tá bom? Acho que foram respondidas essas primeiras perguntas. Rosa, eu não sei se você ia ter complementado. Só complementando, é porque teve uma pergunta aqui, perguntando se terá algum tipo de recesso. Bom, essas seis lições, referentes ao livro 1, para quem seguir direitinho todas as semanas no seu devido tempo, o final de dezembro, vocês já estarão concluindo. A gente deu esse prazo até janeiro, porque pode ser que alguém, né, Márcio, tenha alguma dificuldade de finalizar ainda em dezembro, que a gente dá esse tempo a mais para aqueles retardatários, né, que não conseguiram concluir. Mas quem conseguir concluir as lições ainda no final do ano estará de férias, né, e aqueles que não conseguiram cumprir, aí terão um tempinho a mais até meado, final de janeiro, por aí. É, aqui tem mais algumas perguntas, eu acho que a gente pode fazer, eu separei mais algumas aqui de maneira que eu vi que eram bem gerais, e aí depois dessas a gente já podia ir para o encerramento, eu vou ter mais alguns avisos para dar antes de encerrar, mas já vou passar essas últimas perguntas para vocês, tá? Algumas pessoas, entre elas a Claudiana, estava perguntando que esse curso é o básico, né, se tem intenção depois da gente ofertar intermediário, avançado, a Rosane Silva, ela perguntou que ela disse que o nome dela está na lista dos aprovados, que ela fez o cadastro, mas ela não recebeu esse e-mail da aula inaugural, por exemplo, aí ela quer ter certeza se ela está inscrita ou não no curso, como é que ela pode ter essa certeza, também estavam perguntando sobre a emissão de certificados, se, que vai ter, né, alguém perguntou se teria e vai ter, mas eles queriam saber, por exemplo, se ele tem que retirar no campus e que ele está inscrito ou se ele vai receber esse certificado de outra forma. A Bianca Neves também perguntou se ela vai ter acesso vitalício a essa plataforma ou vai ter um prazo para ela não poder mais acessar. E, por fim, estão perguntando se as aulas vão ser gravadas, eu acredito que estão falando das aulas que sejam síncronas, mas, assim, essa especificamente eu posso responder que a gente vai disponibilizar depois no Moodle essa transmissão que a gente está fazendo hoje. Aí, eu acredito que essas perguntas já conseguem responder uma quantidade geral aqui de dúvidas para depois a gente já encaminhar para encerrar. Tudo bem? Certo. Quanto aos cursos intermediário e avançado, a gente sim tem a ideia de fazê-los, não é, Rose? Vamos colocar responsabilidade sobre eles também? Depende da resposta que vocês vão dar nesse curso também. não é? Então, é como eu falei quando, na minha fala inicial, vamos caminhar juntos. Então, nós pretendemos, sim, fazer isso, assim como ofertar depois, futuramente, novas turmas do inglês básico, a gente também oferecer a continuidade intermediária e avançada, por assim dizer, a vocês que agora iniciam o básico. Então, temos, sim, a intenção e queremos que vocês nos ajudem, nos estimulem a isso, cursando, se esforçando, finalizando o curso de vocês para que a gente possa seguir em frente. Aos alunos que não receberam o e-mail, que não estão recebendo os e-mails, provavelmente, vocês podem ter cadastrado errados os e-mails de vocês nas inscrições. Então, entrem em contato com a gente para que a gente possa corrigir esses e-mails de vocês. Os e-mails que vocês também tiveram a oportunidade de corrigir no pré-cadastro. Por isso, o pré-cadastro era importante que vocês tenham feito. Então, quando vocês entraram no pré-cadastro, ele já trouxe para vocês o e-mail que vocês colocaram na inscrição. Se ali estava errado ou se vocês trocaram, esse é o e-mail que vocês vão passar a utilizar oficialmente para a plataforma. Mas é muito importante que o e-mail de vocês esteja correto. Quanto aos certificados, eles serão expedidos eletronicamente e vocês não precisarão retirar os certificados do campus. As aulas síncronas, sim. A gente tem a intenção, como a professora Rosa também já falou, de gravá-las. E eu acho que eu encontrei, que eu vi no chat uma pergunta sobre o horário. O horário das aulas síncronas, como eu disse, o curso é predominantemente assíncrono e quando houver as aulas síncronas, isso vai ser negociado diretamente entre o tutor e o seu grupo de alunos. O tutor e o grupo de alunos. E aí, vocês vão negociar com ele dia, horário, que for melhor para o grupo. E sim, quem não puder, naquele momento e horário, vai depois poder ter acesso à gravação. Essa será a nossa indicação a todos os tutores. Eu acho que respondemos todas as perguntas. Algumas pessoas perguntaram qual é o nível de proficiência, Márcio. É só repassar que é o A1, de acordo com a tabela internacional. Então, tem A1, depois tem A2, depois vem B1. Os nossos cursos, se a gente chegar até o avançado, que são os três módulos, terão certificação de inglês B1 e espanhol também. Acho que, então, é isso, né? As perguntas que conseguimos levantar até agora, a gente precisa se encaminhar para o encerramento da aula. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, de vocês dois que ainda estão aqui, professora Rose e professor Márcio, dos alunos que participaram bastante aqui, mandaram as dúvidas. E aí, eu aproveito esse momento aqui também para informar que esse vídeo, para frisar, porque eu falei há pouco, que esse vídeo dessa aula inaugural, a gente vai depois deixar o link disponibilizado no Moodle, quando tiver alguma dúvida, queira rever alguma parte, tem lá, vai ter lá, assim que vocês tiverem o acesso, já que os cursos, tanto de inglês como de espanhol, eles vão estar disponíveis na plataforma que a senhora apresentou, professora, a partir do dia 29 de novembro, e as orientações, elas vão ser enviadas via e-mail, então, se você não recebeu, por exemplo, a informação sobre essa aula inaugural, ou não receber até a segunda-feira as informações, as orientações, manda um e-mail para o editais.ead arroba ifpa.edu.br, que é o endereço que está na chamada pública que vocês se inscreveram, para justamente fazer talvez uma correção de endereço de e-mail, como o professor Márcio falou há pouco. Então, isso é importante porque vocês vão ter 15 dias úteis para fazer o primeiro acesso, caso não façam, a gente vai abrir essa vaga para a lista de espera, então, é muito importante. Esqueci de passar essa informação, quem não conseguir o primeiro acesso até 15 dias depois, a partir do dia 29, vai perder a vaga e aí será chamado outro candidato. Isso, então, qualquer dúvida ou dificuldade, entrem em contato com o e-mail que está nas normas lá da chamada pública que vocês se inscreveram, tá? E mais uma informação, aqui o link para o registro da presença, que é esse que está nessa tarja azul em cima do chat, ele vai ficar disponível até uns 20 minutos, mais ou menos, que a gente encerrar aqui, e depois a gente vai ter que fechar, não vai mais ser possível acessá-lo, mas é importante que vocês registrem para a gente ver as pessoas que participaram, saber justamente um pouco do perfil de vocês, tá? Então, acredito que seja isso. Iris, Iris, perdão, tem mais alguma informação? Tem uma coisa que é importante porque eu vi aqui no chat do YouTube, né? Pode falar. alguém perguntou sobre grupo oficial de WhatsApp do IFPA. Então, é bom, eu já vi aí que no chat vocês estão criando grupos de WhatsApp e Instagram, e isso é bom para que vocês comuniquem, se agilizem, mas eu quero informar a vocês que não haverá para esse curso nenhum grupo oficial, nem de WhatsApp, nem Telegram. A plataforma oficial, a comunicação oficial desses cursos, ela acontecerá por meio da própria plataforma Moodle, tá? Lá tem chat, lá tem fóruns, lá tem mensagens diretas que vocês podem enviar, inclusive, quando receber as instruções, vocês também vão receber as instruções para baixar o aplicativo do Moodle para que vocês possam utilizar nos seus celulares. Isso não significa dizer que o WhatsApp não vai poder ser utilizado, tá bem? Porque a gente sabe o quanto ele facilita a comunicação, mas a comunicação prioritária deve acontecer por meio da plataforma Moodle para que a gente possa fazer o acompanhamento, inclusive, acompanhamento pedagógico das comunicações e dos cursos daquilo que está acontecendo, tá bom? Depois vocês mesmos conversam com os tutores de vocês e se houver a necessidade, isso pode até vir a acontecer, mas repito, por favor, a plataforma, o meio de comunicação oficial entre tutores, professores, estudantes, é sempre o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. É isso que eu queria esclarecer. Então, tá ótimo, obrigada, professor. Acho que agora a gente pode encaminhar para o encerramento, sempre agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês e lembrando que qualquer dúvida em relação a esse primeiro acesso, entrar em contato pelo e-mail editais.ad.fa.edu.br, que é o que está lá no edital, e qualquer dúvida que venha após que vocês já tenham acesso, procurem o tutor, o professor, lá na própria plataforma vai ter uma forma de vocês tirarem todas as dúvidas e a gente deseja muito sucesso para vocês que estão iniciando essa turma. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau. Tchau.